Não, o sindicato foi convocado para uma reunião segunda-feira, às 8h30 da manhã, pelo representante da empresa, onde, de maneira fria, eles comunicaram ao sindicato que iam encerrar a produção de pneu de passeio, aqueles pneus menores. E são dois setores da fábrica que fabricam esse tipo de pneu, e isso ia envolver a demissão de 600 a 700 trabalhadores. E dentro de um prazo de seis meses, a empresa gostaria de efetuar essas demissões. Aí a gente conversou com a empresa, pediu um prazo para a gente poder analisar com o nosso departamento jurídico essa situação, e logo em seguida, às 10h da manhã, a gente marcou uma assembleia com o pessoal do segundo turno, para explicar o que estava acontecendo. E depois fizemos outra, meio-dia, com o pessoal da tarde, e outra noite, às 8h da noite, com o pessoal da terceira turma, explicamos para todo mundo o que estava acontecendo, e colocamos a posição do sindicato em relação a isso. Agora, o trabalhador já está sabendo do ocorrido, e nós vamos tentar agora, nesse prazo que a empresa deu, de tentar reverter essas demissões, ou conseguir, de alguma maneira, diminuir o maior número possível dessas demissões.